Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Monster Hunter Road Algumas novidades aí, eventos que estão por vir, beleza? A semana acabou de fazer o seu chaveamento, a mudança de eventos E a gente vai falar um pouco sobre isso, tanto no lado dos consoles como no PC Vamos começar pelos consoles que os eventos estão um pouquinho mais parados comparado ao PC, beleza? Então eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de abril A gente acabou de finalizar uma live com o retorno aí do Arctemperie de Cuxala da Hora, ok? Então se você ainda não farmou esse monstro, aproveite para farmá-lo A armadura dele é muito boa, tem skills bem bacanas Tem review da armadura aqui também no canal Se você não conferiu, dá um confere que vale muito a pena pegar a armadura do Arctemperie de Cuxala da Hora, ok? E o Arctemperie de Cuxala da Hora vai permanecer aí nos consoles até o próximo dia 18, ok? Dia 18 de abril, retorna Arctemperie de Lunastra É um dos monstros mais difíceis de Monster Hunter Road Você que começou a jogar nos últimos meses Arctemperie de Lunastra é um monstro muito desafiador Que vai te dar uma armadura também muito bacana, ok? Então fica essa dica aí, vai se preparando já Que é no próximo dia 18 e a gente deve fazer uma livezinha aí também Enfrentando o Arctemperie de Lunastra, beleza? Então ela vai ficar do dia 11 até o dia 18 E no dia 18 de abril, retorna o Arctemperie de Zora Magdarus E ele fica até o dia 16 de maio Então ele vai estender, vai ficar um tempo maior do que os demais E nesse meio tempo a Capcom também sempre está trazendo aí Algumas quests para você farmar coroas Para você que está tentando platinar Está tendo algumas quests semanais Para a busca de coroas também A questão do Festival de Primavera, galera Ainda continua uma interrogação Porque no ano passado o Festival de Primavera começou no dia 6 de abril E hoje, eu estou gravando esse vídeo Já está quase 5 de abril E a gente não tem notícia ainda do Festival de Primavera O que a gente sabe então até o momento? A gente sabe de uma outra notícia Que de repente a gente pode até interpretar isso também Relacionar com o Festival de Primavera, tá? Capcom recentemente deu uma declaração sobre as novidades de Iceborne Todo mundo pensou que a gente ia saber mais sobre Iceborne Agora no aniversário de Monster Hunter World E não foi bem isso que aconteceu, né? O Tsujimoto, ele comentou que nós falamos aí Que daríamos novidades, né? De Iceborne na Primavera Porém, a gente não fala exatamente no início da Primavera, né? Ele falou que na mente dos japoneses Normalmente a Primavera começa ali no finalzinho de março, né? Vai até maio E abril é o pico dessa temporada, né? E a data oficial mesmo Ele disse que se estende até dia 22 de junho Que é quando é o fim da primavera E com tudo isso em mente É provável que tenhamos novas informações sobre Iceborne Entre maio e junho O que dá a entender Provavelmente vai ser na E3, tá galera? Casa muito essa data A E3 é sempre ali no início de junho E costuma ser antes de 22 de junho Que é a data final Então ele deu a entender Que a gente vai ter que esperar bem mais Por notícias de Iceborne E pelo visto A Primavera também O Festival de Primavera No Monster Hunter World Deve se alongar um pouquinho mais também, né? Que se vocês derem uma olhada na agenda Aí eles estão fazendo um ciclo Com todos os monstros Será que a gente vai ter que esperar Terminar o ciclo de todos os Arctemperage Pra chegar ao Festival de Primavera? Ou será que Essa data aí Do Arctemperage Zora Magdaros É uma dica De que pode ser o Festival de Primavera Já que a data dele É maior do que o padrão, né? Se vocês verem Todos os Arctemperage Estão durando aí uma semana Esse aí vai de 18 do 4 Até 16 do 5 Eu tô achando que Pode ser o Festival de Primavera Aí nessa data Não sei A gente vai ter que aguardar A Capcom dar mais novidades, tá? Mas por enquanto Fica essa incógnita aí O Monster Hunter World De console A gente aguardando novidades Tanto do Arctemperage De Nerd Gigante Como de Iceborne E quiçá, quiçá Um monstro novo, né? Que a gente esperava Que viria No aniversário de Monster Hunter World E até o presente momento A Capcom não falou nada, né? Ela mostrou bastante Action Figures Alguns materiais promocionais Merchandising e tudo mais Mas nada do que os jogadores Esperavam, né? Jogo novo Por enquanto Eu acho que a gente vai ter que Continuar na esperança, tá? Então pra você Que tá jogando Nos consoles Se prepare aí Aproveite pra farmar O Cuxala da Hora E com a grande novidade Agora para o PC Foi anunciada E atualizado De forma oficial A chegada da Arctemperage Curve Tarot No PC É isso mesmo, galera Então agora A galera aí do PC Vai poder farmar As armas que já Que já vem com Elemento Crítico E a disponibilidade Dela já começa No próximo dia 18 de abril E vai até O dia 16 de maio Mais uma vez Podendo dar a entender Que essa vai ser A janela Do Festival de Primavera Não tem nada Oficializado ainda Mas é uma janela Maior do que tem sido As janelas padrões Do que a gente tem visto Pode ser que seja isso Isso aqui é um palpite meu Tá? Uma ótima notícia Pra galera do PC Muitas armas novas E bacanas Pra vocês farmarem Tem guia aqui No canal Ensinando a maximizar Aí os prêmios Tem guia aqui no canal Falando sobre 25 armas Muito bacanas Dark Temper Tempera de Curve Tarot Tem alguns vídeos Bem interessantes Aqui da Tempera de Curve Tá? Dá uma olhada Que vai ajudar Bastante a vocês E nessa data Que eu estou gravando O vídeo Chegou Para a galera Do PC A Tempera de Xenogiva Eu achei isso Bacana demais Ela chegou No dia 4 do 4 E vai ficar Até o dia 18 do 4 18 de abril Então Para essa galera É um desafio Muito bacana Também A Tempera de Xenogiva Eu acredito Que seja o segundo Monstro Mais complicado Do jogo Colocaria ele Logo atrás Da Lunasta É claro Que eu não estou Incluindo aí O Behemoth O Behemoth Extreme Etc Eu falo dos Monstros Digamos que Um pouco mais Comuns A Lunasta É bem chata Eu colocaria O Arxeno Logo atrás É um desafio Muito bom Acho que a galera Do PC Vai curtir bastante E a armadura Gama dela É muito boa Também Para quem usa Fuzil arco leve Fuzil arco pesado É essencial Importantíssimo Ter essa armadura Beleza Então Aproveitem bastante Esse evento E tem novidade Aí Também chegando Para a galera Do PC Qual que é a novidade Foi confirmado A data Do evento De Assassin's Creed Ou seja Os eventos Para PC Estão chegando Em uma velocidade Maior Do que eu esperava O crossover De Assassin's Creed Com Monster Hunter World Chega no PC No dia 3 de maio E fica até O dia 16 de maio Então Se você estava Esperando Para fazer esse evento Você vai enfrentar O Devil Joe O Dogarum O Alunasta Um evento bacana Você vai ter A armadura em camadas E também Um novo manto Certo A gente tem vídeo Sobre isso Aqui no canal Também Procurem Saber Depois Deem uma olhada Nos vídeos E já ganhou data E isso aí É algo bacana Porque cada vez mais A agenda Do PC E dos consoles Está se aproximando O que pode vir De bom aí É quem sabe A gente não pode Começar a pensar Num futuro crossplay Entre essas plataformas Seria totalmente possível A partir do momento Que o conteúdo De ambos Se igualar E no ritmo Que os eventos Do PC Estão indo Pode ser Que isso aconteça Muito em breve Tá galera Isso aqui É algo Que eu gostaria Que acontecesse É um palpite Do que eu tenho visto Conforme a velocidade Que os eventos Estão chegando Como chegou Em dois consoles Seria o mundo Ideal Porque é muito chato Para a galera Do PC Ficar só assistindo E tomando spoiler Da galera Do console Você fica vendo Todos os eventos Ali E descobre Os segredos dos monstros e só depois eles chegam pra PC. O que eu tenho visto é que a Capcom tem acelerado bem os eventos do PC, então, quem sabe a gente não tá no rumo disso acontecer, tá? Então fica essa dica aí pra vocês os eventos de PC estão indo muito bem, obrigado. Aproveitem bem aí esse farm do Arcthemp Redish Anogiva, um ótimo desafio, se der vou postar uma build pra vocês bem bacana cheguei a fazer pro Arcthemp Redish Anogiva, ok? Fiquem ligados aí no canal. E por hora é isso, galera. A gente continua, né? O pessoal dos consoles continua esperando por novidades, acho que a gente vai passar um tempinho aí sem conteúdo novo, até que a Capcom anuncie realmente a data do festival de primavera, né? Torço pra que ela traga algumas quests diferentes, mesmo que não sejam monstros novos, mas um mix de monstros na mesma quest, né? Algum desafio colocando algumas combinações de monstros já dá alguns eventos que dá uma variada, né? E realmente faz a gente pensar algumas builds diferentes e tudo mais. Então vamos torcer para o evento de primavera ser anunciado o mais breve possível e que tem alguns eventos bacanas, como a gente teve daquele evento dos porcos no final do ano, como a gente teve o maior jagras, né? Algumas coisas assim, alguns eventos exclusivos bacanas desse festival, né? Vamos torcer para a Capcom não deixar o jogo completamente abandonado. Pelo menos eventos nessa pegada tem que ter. Beleza, galera? Então esse é um vídeo para a gente trocar uma ideia rápida sobre o que que está acontecendo em Monster Hunter World, o que que está por vir, o que que não está por vir. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aquela voadora de dois pés no like, que ajuda demais aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal, fica um convite para se inscrever. Se já é inscrito, dá um confere no sininho para não perder a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!